Oi gente, tudo bem? Bom dia! Hoje é um vídeo muito legal, que eu vim pra gravar pra vocês um dia comigo. Agora são 8h25, eu acabei de acordar e hoje é domingo. E hoje eu tenho um pouquinho de coisa pra fazer. Então vamos levantar essa cama e começar o dia. Agora de manhã eu vou aqui na mavezinha aqui do condomínio, que de carro é um quase um minuto. Porque eu tô cuidando do cachorro da moça que ela foi viajar, aí eu tô tipo 3 dias cuidando do cachorro dela. Hoje é o último dia, então eu vou lá agora cedo e eu vou falar com vocês comigo. Passaram mais ou menos uma hora e eu tava aqui deitada vendo vídeo no YouTube e fiquei falando com meus pais pelo FaceTime. E eu tô fazendo minha maquiagem bem perdida, gente, tô muito atrasada, fiquei conversando. E tipo, sabe quando o tempo passa rápido e eu tenho que me arrumar? E aí eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Agora tá atrasada e tenho que fazer maquiagem correndo. Vou fazer maquiagem simples e vou mostrar a roupa que eu vou usar também, que é lá fora. Tá frio, tipo, muito frio. Tá agora, tá 11 graus. E 11 graus não é frio, né, gente? Mas como tava calor, essa semana tava calorzão, 30 graus, aí caiu temperatura, aí a gente sente, né? Então eu vou passar uma maquiagem bem básica, assim, porque eu tento carregar mais na pele e não deixar o olho tão, tipo, uma pele bonitona. Isso que isso já... Pra mim, uma pele bonita já... Já, tipo, vale a maquiagem de uma pele bonita do que o olho, tipo, carregado. Olha, eu vou passando aqui essa minha base da Sephora, que ela é muito boa. Ela é leve, cobre bem e ela leva ao mesmo tempo. E é barata, eu paguei 20 dólares nela. Usei ela todos os dias. E eu super recomendo ela. Maquiagem quase pronta, aí eu vou passar esse batom. E esse aqui, acabou. Porque tem um que tem muito e um que não tem. Esse aqui, que é o meu preferido da MAC, gente, é o meu favoritão. Usando a minha vida, eu uso há 3 anos. Vamos ver o batom. E agora vamos ver a roupa. Esse foi o resultado da maquiagem. Ai, ficou borrada. E eu tô usando essa blusa aqui, de flor. Essa calça pantalona. E eu vou colocar essa blusa aqui, só porque tá frio. Mas eu vou tirar essa blusa. Mas essa foi a maquiagem. Então, vamos que vamos. Agora eu vou pra igreja. Você tem que deixar de ver. E você tem que deixar de ir atrás. Amém. 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 Então, gente, eu tô em um lugar pra vir comer com a minha amiga e com a mãe dela. Eu vou tentar mostrar pra vocês, só que é difícil que eu converso ainda gravando, mas eu vou tentar mostrar o lugar. É muito massa, muito lindo. Música 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 Oi, gente. Como vocês podem ver, eu já cheguei em casa. Agora são Duas e meia Não, duas e cinquenta mais ou menos Quase três horas Aí eu tenho que arrumar essa baguncinha aqui Então Eu vou arrumando aqui minha cama Minha bagunça de roupa Que foi hard Foi difícil Diga roupa, eu ia usar Eu ia usar Hoje de manhã Aí tá cheio de roupa aqui na minha cama Olha quem tá aqui Oi gente, agora são Três horas E eu tô aqui com a minha irmã no carro E não vou mostrar porque ela não quer Aparecer Mas eu vim pegar o meu pagamento Do meu trabalho Que eu tava comendo o cachorro, fim de semana Meu pagamento aqui E a gente veio na casa da moça pegar o meu pagamento E a gente vai Eu vou com ela Pra ela comer alguma coisa Meus domingos nunca são assim Tipo, eu nunca faço nada Só estudo Hoje tá sendo um domingo diferente Eu vou tipo pra igreja Chego em casa e estudo o dia todo Mas Por isso que eu tô gravando pra vocês Porque tá sendo um dia bem especial Ok Gente, eu tô aqui a cabeça aqui na parede É... Já tô em casa Eu não filmei pra vocês Mas a gente foi lá no McDonald's Comprar comida E aí eu Tipo, eu só bebi uma coisinha E agora eu tô aqui Porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer prova de matemática Pra faculdade Porque eu não sei se vocês sabem Mas a faculdade aqui Todo mundo tem que fazer Matemática Aula de matemática É Jornalismo Precisa fazer aula de matemática Aí eu preciso de uma prova Antes, online Pra saber, tipo Qual aula de matemática Eu posso fazer Aí eu tenho que estudar Eu tô aqui estudando Uma estudadinha Pesquisando sobre a prova E aí já são quatro horas Quatro e treze O dia tá rendendo Oi, gente Eu tô com essa cara assim Já se passaram Dois dias do vídeo E naquele dia É, eu cheguei em casa Naquele dia Era mais ou menos Umas sete horas Que eu ia deitada O dia todo Aí eu dormi Então Não finalizei aquele vlog Mas foi basicamente isso Como é um bom dia Então Tchau